vamos agora começar a nossa entrevista com o juiz eleitoral da comarca de Itajubá, doutor Uíde Vilas Boas, bom dia, um grande prazer receber o nosso programa. Bom dia Otávio, bom dia Edson na técnica, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes Conexão Itajubá, nós estamos aí praticamente entrando em reta final neste mês, né? Eh nos preparativos para as eleições de dois mil e quatorze, o pessoal tá muito animado, viu? Nós estamos fazendo a reunião com os mesários, os presidentes de sessões e lá na escola de enfermagem, a faculdade de enfermagem, gentilmente, sempre tem nos cedido, então muito obrigado aqui desde o público agradecimento da justiça eleitoral, a nossa faculdade de enfermagem, Mestras Laubrais, nós estamos todos os dias das sete às dez da noite, treinando aí um batalhão de pessoas, cerca de mil pessoas, estamos fazendo também os treinamentos nos municípios que compõem a zona eleitoral de Delfi Moreira, Marmelopes, Venceslau Braz e Piranguçu, para que tudo transcorra dentro de uma normalidade, neste sagrado direito do eleitor de escolher seus representantes. Pois é, exatamente doutor, então nós estamos nos aproximando, como o senhor bem o disse, na reta final, eh e nós já estamos, eh a quantos dias das eleições? A eleição será dia cinco, primeiro turno, dia cinco de outubro, cinco de outubro, é o primeiro e o último domingo de outubro, né? A partir das oito horas da manhã, não é às sete horas, às sete horas chega um pessoal que vai trabalhar nas sessões eleitorais e mais a sessão eleitoral é aberta aos eleitores a partir das oito da manhã e não é até às seis da tarde, tem muitas pessoas que pensam que o horário de encerramento é às dezoito horas, não, é às cinco horas da tarde, ou seja, às dezessete horas, né? Quem tiver na fila às dezessete horas, que chegar, mas ainda assim tiver fila, eh o presidente da sessão, algum dos seus auxiliares distribui senhas, então tem que chegar até às dezessete horas. Agora vamos evitar filas, né? Eh porque fila é uma coisa assim muito desagradável, nós não queremos que tenha fila, porque é uma eleição mais complicadinha, que são cinco votos. Pois é, é nessa, agora vamos por parte, porque com cinco votos nós temos alguns cuidados. Primeiro, cola, pode ser, pode se entrar com o nome dos candidatos já escrito? Exatamente, o número dos candidatos, né? Necessariamente o nome até não precisa, porque a pessoa não digita na urna o nome, ela digita o número. Isso é importante. Então é muito interessante, nós chamamos muita eleição, vou pedir até você, Otávio, no Conexão Itajubá, se puder sempre fazer uma chamadinha disso, lembrar os nossos ouvintes, os eleitores, que levem a cola. Até eu vou levar minha cola. A gente pega um papelzinho pra não esquecer o número do candidato na hora. O número do candidato. Exatamente. Ressalta isso, não o nome. Não o nome, o número do candidato, né? E põe a cola na seguinte ordem. Primeiro, deputado estadual, segundo, deputado federal, terceiro, senador, quarto, governador, quinze, presidente, né? Então anote nesta ordem, porque a urna vai aparecer primeiro, o cidadão entra pra votar. Ele deve levar um documento de identidade e o título de eleitor. Os dois. Os dois, né? O documento de identidade pode ser carteira profissional, o RG, qualquer um deles, né? Carteira de motorista. Carteira de os documentos oficiais que são expedidos pelos conselhos profissionais, também vale. Todo esse documento que tá escrito nele, este documento tem fé pública como identidade em todo o território nacional, vale, né? Ou a carteira de trabalho. Não precisa levar todos, não. Basta levar um deles e o título eleitoral, né? Comparência na mesma sessão que você eleitor, você eleitora votou no último pleito. Continua a mesma sessão. Apenas nós teremos uma modificação esse ano aqui na cidade de Itajubá. Quem vota na Unifei Centro, aqui ao lado da matriz, este ano vai ser deslocado para o colégio Itajubá. Por que disso? Porque a Unifei tem vários laboratórios lá este ano e não deu pra desmontar, não tem como desmontar. Tem muitas salas que funcionam laboratórios lá de interesse da Unifei e de seus parceiros. Então, nós só teríamos três salas disponíveis e lá nós temos dez sessões do pessoal do centro aqui da cidade. Então, nós vamos, quem vota na Unifei Centro, ao lado da matriz da Soledade, este ano não vá pra lá. Já pode ir direto para o colégio Itajubá. Só esse. No mais, os leitores compareçam, levem isto e vamos evitar a fila. A colinha, todos nós devemos levar uma colinha, né? E vou pedir para o eleitor também, só o possível, para não deixar a colinha na sessão eleitoral, né? Nós vamos fiscalizar sempre isso, os mesários, o presidente de sessão vai estar fiscalizando, mas para ele trazer de volta, ele lembrar de levar a colinha, votar e depois pôr no bolso outra vez, ou na bolsa e trazer de volta. Dentro dessas preocupações com o dia D, o dia 5 de outubro, existe alguma restrição quanto ao a vestimenta do eleitor, ou seja, ele pode ir com a camisa do seu time, ele pode ir com a camisa do seu candidato, ele pode ir de bermuda, ele pode ir de chinelo de dedo, pode ir descalço, pode ir sem camisa, como é que está essa questão? É, ele pode ir tranquilo com a roupa normal dele, né? Lógico, questão dos bons costumes, né? A gente pede só para a pessoa se trajar adequadamente, né? Mas nós não vamos pensar isso não, é uma questão de consciência, não, a camiseta é vedada, a camiseta de candidato, aliás, é vedada durante toda a propaganda eleitoral, não pode distribuir camisetas. A camiseta de partido político é permitida, apenas de partido político, então a camiseta do partido XYZ, ele pode ir, né? É permitido ele levar uma banderola, se ele tiver uma banderola na mão, é o que nós chamamos de manifestação silenciosa. O eleitor que quiser votar no dia, levando a bandeirinha do seu partido, ele pode, um bóton, um broche, qualquer disco, aquilo que ele coloca aqui, cola normalmente, aquele adesivo no peito, ele pode votar aquilo, ele pode ir votar com aquilo normalmente, né? Então com bóton pode votar. Ele só não pode fazer boca de urna, ou seja, ficar um grupinho querendo distribuir bóton, não pode, é considerado propaganda eleitoral e crime eleitoral. Botar aquele adesivo no peito de quem vai votar? Ele pode, não pode, não. Se a pessoa, seu eleitor, levar esse adesivo de casa, ele pode ir normal, sair pelas ruas, normal, que ele não está fazendo, é o que nós chamamos de manifestação silenciosa, né? A legislação eleitoral prevê isso. Então se ele for com um discozinho, ou um bóton do partido, do candidato, ele poderá votar normalmente. Camiseta não. Camiseta não é permitida. Camiseta, só camiseta de partido político. E não pode ter boca de urna. Ficar grupinho, querer distribuir algum material, qualquer material, nós vamos estar muito atentos nas ruas, as polícias bem treinadas, bem preparadas para isso. A pessoa pode ser até presa em fragante, se for fazer algum tipo de propaganda eleitoral, ou fazer a chamada boca de urna. Não pode entregar nenhuma propaganda. Qualquer propaganda eleitoral é até às 22 horas do dia que antecede a eleição. Até o sábado. Perfeito.